Música Música Caralho, faz muito tempo que eu não faço vlog dirigindo, mano, eu perdi completamente a técnica na real, eu dirijo muito menos, né, recentemente assim, são bem raros, eu não dirijo mais de final de semana dia de semana eu dirijo bem pouco e hoje é uma das exceções hoje, aliás, é um dia exceção, porque hoje eu tô dando um rolê com uns amigos meus mais da antiga e tal e é muito rara as situações onde eu saio com pessoas onde eu sou mais Jão, né, João do que Patife, né, essa é uma dessas situações são dois amigos não, são dois irmãos meus, já apareceram aqui no canal, estão direto conversando comigo no Twitter lá, que é o Cordelho Black, e é muito engraçado, né mano, a gente, a gente meio que é estranho, tá ligado, porque tipo assim, são pessoas que não me chamam de Patife, sabe hoje em dia eu acho que, sei lá 90% das pessoas que eu convivo, até na minha família às vezes me chamam de Patife, né, e não de João então, é da hora é um pouquinho de realidade, sabe os moleque me chamaram pra sair, tá, a gente tá tentando combinar faz um tempo, nunca dá, opa seta, ai, cuzão nossa, mano, eu desacostumei foda a dirigir gravando então eu vou parar, porque é até perigoso né, eu vou buscar um dos meus brothers no metrô opa, tio, calma aí, você não pode entrar se não, parça, tem que ir na moralzinha tem uma placa de par enorme ali pro parceiro, né então eu tô indo buscar eles, e eles não, um dos brothers, a gente vai pra um boteco bebê e tal, trocar ideia não, a gente só trocar ideia, é quarta-feira, eles trampam pra amanhã, tá, eu também, e eu vou voltar ainda a tempo de fazer a live stream mas eu acho que é legal quando tem algum dia diferente assim, sei lá, né, trazer pra vocês também se dizerem que eu também sou um ser humano eu não só jogo videogame e faço vídeo pra internet eu gravo, eu filmo e falo eu sou o bichão mesmo, hein doido meu Deus, enfim vamos terminando essa etapa por aqui espero que vocês gostem dessa edição como vocês sabem, é um trabalho do caralho se você gostar, não esquece de sentar o dedo aí no joinha beleza, Alec? é nóis fui o workshop é assustador mano, agora deixa, ó, tá bom eu vi o workshop, assim, quando você ia fazer o workshop na minha cabeça, eu falei, ele vai falar das experiências dele como, cara, você deu uma aula eu não vi o vídeo completo eu vi o que a Rockets falou aquele vídeo que a Rockets fez pelo vídeo que a Rockets fez você deu uma aula eu vi o que a Rockets fez então, mano, eu tava lá de boa eu cheguei ontem mó tarde, na real eu fiz fazer live e eu acabei indo dormir mais tarde ainda mano, ontem, vocês terem noção eu fui dormir às 3 da manhã e acordei às 6 e aí fiquei até as quase meia noite e pouco acordado de novo aí eu não aguentei meu corpo de arreio que fui dormir os vídeos de hoje estão levemente adiantados na verdade, estão adiantados até as 15 horas agora são 10h45 então eu tenho aí um gap aí de de 7 horas quase até o próximo vídeo, né? e eu tô incomodado com meu cabelo na real tô deixando crescer pra quem tá ligado aí nos vídeos do canal sabe faz uns 2 dias que eu tô deixando o cabelo crescer mas eu cansei pois é deu o limite, digamos assim e eu vou eu tô indo agora numa barbearia, velho descobri uma barbearia aqui no Ipiranga eu não moro no Ipiranga mas eu moro bem perto do Ipiranga e eu achei uma barbearia irada irada, mano barbearia chino-americana mesmo eu tô indo lá conhecer viva a internet, né, brother? você procura um bagulho realmente se você acha então eu tô indo lá vamos ver o que que sai eu vou, mano eu vou chegar lá e falar pro brother falar, velho dá um jeito aí eu na real eu tô meio incomodado com a barba eu tô meio incomodado com o cabelo eu não sei, velho eu dou vontade de mudar e a parte boa do meu trampo é essa, né, Leca? eu posso mudar a hora que eu quiser isso é muito bom então eu vou lá vamos vamos dar um remake aí então a próxima vez se vocês me virem acho que estarei com uma aparência completa completamente renovada senhores então fiquem de olho e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri etc, e a barbearia sensacional também, então pô, foi do caralho, foi, foi, tá da hora né, que da hora a vida, né, e aí talvez a gente um dia se trombe num desses picos aí também porque provavelmente são lugares que eu vou visitar com mais frequência, espero que tenham gostado desse vlog como vocês sabem, são vlogs que dão um trabalho extremo pra se fazer, se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo e deixar, obviamente, a sua sugestão aí no campo dos comentários, o seu comentário, se você gostou da imagem e tal, enfim, foi realmente espero que você tenha gostado, eu gosto muito de fazer esses vlogs eu espero trazer eles com mais frequência ainda, pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, um abraço do Patife, até a próxima e valeu!